Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Genival Júnior, sou professor de Sociologia aqui do Escola Online. Hoje nós vamos resolver a semana 3 do volume 3 do PET do primeiro ano, cujo tema é Esquerda e Direita, as formas de pensar o Estado. Bem pessoal, antes de começar, eu gostaria de deixar alguns recadinhos para vocês. O primeiro é se inscreve aqui no canal, deixa aqui um comentário e dá um like no meu vídeo, porque isso ajuda muito a gente. Além disso, o cronograma dos PET está saindo lá no nosso Instagram, então se você ainda não viu esses cronogramas, corre lá e nos segue, porque todas as informações daqui do canal são divulgadas lá. Além disso, a gente tem um conjunto de podcasts sensacionais lá no nosso Spotify, então corre lá e se inscreve. Esse QR Code que está aparecendo aqui na tela de vocês vai direcionar vocês lá para a nossa plataforma e lá tem muito conteúdo gratuito para ajudar você a estudar enquanto você está aí em casa. Então, não perde essa oportunidade, cola com a gente que é sucesso. Roda a vinheta, pessoal! Bem pessoal, então hoje, para começar a nossa aula, nós vamos falar sobre o espectro político. O que é esse espectro político? Pensem comigo, imagine uma reta, igual apareceu aí para vocês. Essa reta, ela vai ter três eixos. Um é a esquerda, o outro é o centro e o outro é a direita. Mas, afinal de contas, o que isso tem a ver com a política? Esses espectros, eles vão falar sobre alguns posicionamentos ideológicos e sociais que cada um desses blocos políticos vai defender. A esquerda vai ser aquela que luta pela igualdade social, opondo-se a qualquer tipo de desigualdade. O centro é aquela que vai promover um equilíbrio, tanto entre a esquerda quanto a direita. E aí, a direita vai ser aquela que entende que a igualdade, ela só acontece no plano jurídico, ou seja, somos todos iguais perante as leis. E isso é o suficiente para a gente conseguir oferecer as mesmas oportunidades para as pessoas. A partir dessas três definições, a gente vai trazer uma série de outros conceitos para poder esclarecer um pouco mais sobre esse espectro político. E aí, a gente vai perceber que esquerda e direita são conceitos muito amplos. Então, a gente vai perceber que eles também são diversos. Então, lá naquela ponta da reta, lá no ponto mais extremo, a gente vai ter a extrema esquerda e a extrema direita. Entre a esquerda, entre o centro, entre o centro e entre a direita, a gente também vai ter alguns posicionamentos políticos, que vão ser chamados de centro-esquerda e centro-direita. E aí, vamos trazer algumas características deles. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que centro-direita, direita e extrema direita vão ter a mesma ideologia. Ou seja, vão seguir aquela definição que eu acabei de falar para vocês. Eles vão entender que a igualdade acontece só perante a lei. Por outro lado, a esquerda vai ter a mesma ideologia, que é baseada na igualdade social. Por outro lado, a gente vai perceber que, desde a centro-esquerda até a extrema direita, o modelo econômico que vai ser defendido é aquele pautado no capitalismo. Enquanto, na esquerda e na extrema esquerda, a gente vai ter uma economia que é mais voltada para o socialismo. Bem, pessoal, essas definições são fundamentais para a gente entender como que a governabilidade no Brasil funciona hoje. Então, eu trago esse panorama aqui para vocês. Lembrando que lá no PET tem uma série de quadros que são importantíssimos para vocês conseguirem entender isso aqui melhor. Mas, ainda assim, eu acredito que essas definições ajudaram pra caramba vocês na hora de fazer a leitura do seu PET e se debruçar sobre esses quadros que eu estou falando. Agora, bora lá para os nossos exercícios. A nossa primeira atividade é do Enem 2014, e aí traz o seguinte texto. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em nove línguas, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo, de onde o Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os três lemas do partido. Guerra e paz, liberdade e escravidão, ignorância e força. Na referida obra ficcional, o autor critica regimes existentes ao longo do século XX. O mecanismo de dominação social, utilizado pela instituição descrita no texto, promoveria letra A, o enaltecimento do sentimento nacionalista, letra B, o investimento maciço nas forças militares, letra C, a exaltação de uma liderança carismática, letra D, a prática de reelaboração da memória, e letra E, a valorização dos direitos coletivos. Bem, pessoal, essa questão está muito tranquila. A resposta correta vai ser a letra D, a prática de reelaboração da memória. Vamos agora para a nossa próxima atividade, a número 2, que também é da ENEM 2014. Existe uma cultura política que domina o sistema, e é fundamental para entender o conservadorismo brasileiro. Há um argumento, partilhado pela direita e pela esquerda, de que a sociedade brasileira é conservadora. Isso legitimou o conservadorismo do sistema político. Existiram limites para transformar o país, porque a sociedade é conservadora. Não aceita mudanças bruscas. Isso justifica o caráter vagaroso da redemocratização e da redistribuição de renda. Mas não é assim. A sociedade é muito mais avançada que o sistema político. Ele se mantém porque consegue convencer a sociedade de que é a expressão dela, de seu conservadorismo. A característica do sistema político brasileiro, ressaltada no texto, obtém sua legitimidade da Letra A, dispersão regional do poder econômico. Letra B, polarização acentuada na disputa partidária. Letra C, orientação radical dos movimentos populares. Letra D, condução eficiente das ações administrativas. E letra E, sustentação ideológica das desigualdades existentes. Bem, pessoal, o gabarito dessa vai ser a letra E, sustentação ideológica das desigualdades existentes. Super tranquila essa questão. Ela está falando especificamente de como que as ideias que são produzidas, elas vão ser reproduzidas, elas vão ser legitimadas dentro da sociedade. Fica aí uma dica muito importante para você que está aí planejando fazer a lei daqui a uns anos. Então, bora lá, pessoal, para a nossa terceira atividade. Em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e irregulares, a ativação de uma corrente comunicativa entre sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. As múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia, movimentos sociais e partidos, dão o tonde da representação em uma sociedade democrática. Esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em função de Bem, pessoal, quando a gente está falando de meio de comunicação, a gente não pode se esquecer de que eles fortalecem a participação popular. Então, o nosso gabarito dessa questão é a letra D, que é o que o texto representa para a gente. Hoje, se faz democracia através dos meios de comunicação, através das hashtags, do Twitter, dos jornais, de todas as formas de comunicação que nós possuímos. Bem tranquilo, né, pessoal? E agora, vamos lá para a questão número 4, que é a nossa última. Aqui, a gente vai ter uma imagem lá do período do impeachment do Colo. Considerando o funcionamento do regime democrático, o episódio retratado na imagem está associado a Legalidade dos partidos políticos, valorização das políticas afirmativas, esgotamento do movimento sindical, Legitimidade da mobilização popular e, letra E, emergência das organizações não governamentais. Bem, pessoal, a gente está vendo um monte de gente na rua pedindo impeachment. Então, o que isso representa? Isso vai representar aí a legitimidade da mobilização popular. Se a gente for pegar esse episódio, isso está cada vez mais frequente agora, nos anos 20 e nos anos 21. Na verdade, desde 2016, a gente tem visto cada vez mais as pessoas indo para a rua trazer suas reivindicações políticas. Bem, pessoal, muito tranquilo esses exercícios e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui, deixar o comentário e, o principal, se inscrever no nosso canal. Outra coisa que eu preciso trazer para vocês é falar sobre o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Esse projeto é direcionado para qualquer aluno do ensino médio ou que já formou ou que pretende fazer o vestibular. E lá nós estamos tendo aula ao vivo com amigos e com os professores da escola online. E a gente vai conversando, batendo papo com o conteúdo, com a questão e, o mais importante, com material gratuito lá na nossa plataforma. O link está aí embaixo. Clica aí, vai lá, confere porque, ó, está muito bom. Bem, pessoal, eu me despeço por aqui. A gente se encontra lá na semana 4. Foi um prazer. Tchauzinho.